E aí galera, beleza? Fibatista aqui e bom galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E hoje galera, estamos aqui com o jogo mais nojento de todos, minha gente Então eu já venho aqui no começo do vídeo avisar que se você tem nojinho, minha gente Talvez esse aqui não seja o melhor vídeo pra você, galera Então se você tá preparado, estamos aqui com o Dr. Care, o doutor do pé Onde a gente vai ter galera? Basicamente as coisas mais biz... Olha aí minha gente, eu vou ter que raspar o pé do cara, e que que é isso meu filho? O que que você anda fazendo com o seu pé meu homem? Toma cuidado com o seu pé meu homem, ai meu Deus que nojo tá? A gente tirou toda a casca grossa do pé dele agora Ai, a gente tá passando um triturador, que que é isso? Mas o pé ficou bonito, o pé ficou bom, um beijinho nesse pé e bom Vamos pro próximo tratamento galera, como vocês tão vendo esse jogo Vai ser disso pra pior, minha gente Porque por enquanto, é as primeiras missões O pezinho ainda tá, ó Assim, eu sei que é um pezinho meio feio Mas a gente tá cuidando galera Mas logo logo, a coisa vai ficar mais feia galera Então vamos tirando aqui essa casca grossa aqui Eu nem sei qual que é o nome disso Enquanto isso meu gato tá chorando no fundo Porque ele tá meio com ciúmes de vocês galera Mas bom, deixa eu cuidar aqui desse pezinho Depois eu cuido do meu gato, né? Ô Sam, deixa eu cuidar do pé aqui do menino Olha só, pera, eu desbloqueei o... A, a... Pra apertar é verruga? Não verruga, espinha Ah não, não me fala que esse jogo vai ter espinha no pé, minha gente Não, vai, vamos pro próximo tratamento Ok Ai, que nojo Ai, ai Tá, o que eu tenho que fazer? Ai, eu vou ter que exprimir Ai Ai, explodiu Minha gente, que nojo Ok Tá, isso foi uma Falta mais duas Ai meu Deus Minha gente, eu não tava tão preparado pra isso Tá gente, isso aqui são imagens fortes Imagens fortes Ai tá, vai mais uma Ai, explodiu Eu não sei como tem gente galera Que gosta de ficar vendo vídeo dessas coisas, minha gente Isso aqui é nojento Mas beleza, a gente tá sobrevivendo A gente tá cuidando dos nossos clientes Ai, que que é isso? Ai Tá pior galera Tá mais feio Tá, ai Explode Tudo bem Ai, essa é grandona Ai, que nojo Mas é engraçado fazer isso galera Mas ok Ainda tem mais uma aqui embaixo Tá, vamos E tomar Beleza Tudo certo, tudo certo Agora é só raspar a casca grossa Então vem aqui ó Não é mais fácil a gente pegar um ralador de queijo galera Ficar passando aqui ó Vem passando E pumba Beleza E agora só passar o nosso Eu nem sei o que que é isso galera Se é um triturador Se é um negócio pra te palizar Se é uma lixa Eu acho que é uma lixa hein E ó, a gente liberou As luzes de alta voltagem Ahn, isso é pra cuidar do pé? Bom, tudo bem Vamos pra próxima galera Vamos pra próxima E ok, o que que a gente vai ter Por favor Não espreme a espinha Ok, tudo bem Tudo bem Tudo bem Só a casquinha grossa Vambora galera Vambora Que bom que eu já almocei Viu minha gente Eu espero que vocês já tenham almoçado Porque se não Desculpa Tá atrapalhando aí Viu Mas vambora Minha gente Estoura essas espinhas Ai que nojo O bom que agora Minha gente Eu já tô ficando acostumado Galera Nas primeiras Eu já tava com nojinho Mas agora já tô É Vamos pra próxima Vamos pra próxima Agora já tô profissional No pé galera Eu já posso abrir o meu A minha manicure Como que é o O salão de pé Tô dizendo Só de pé mesmo Olha aí A gente ganhou O sabão E o spray Então eu acho que agora A gente vai ter que limpar O pé da galera Viu Quem que tá vindo aqui Com o pé sujo Viu Ô meus homens Por que que vocês estão Com o pé sujo Vai tá Tá Esse é um pé sujo Galera Eita preula Tudo bem Tudo bem Ele tava brincando Com a galera Ele tava jogando bola E acontece né galera Ou o seu pé Fica sujo mesmo Ok Agora só o sprayzinho Olha aí Isso aqui é um lava rápido De pé galera Eu virei um lava rápido De pé Mas tudo bem O importante Que a gente tá ganhando O nosso dinheirinho Galera A gente tá limpando Dos pés E os nossos clientes Estão ó Felizes da vida Galera Ok Ai meu Deus Vamos lá Vamos lá Mais um espinho E pumba Beleza O que acontece se eu for rapidão Assim ó Pum Caraca Se for rapidão Eu acho que é mais massa Hein galera Preparou Apontou E pum Ai não foi de uma vez Calma Agora vai galera Tá vendo 3 3 2 Que nojo Eu ainda não entendi A gente liberou A gente liberou O cubo O cubo de gelo Ok Vamos ver o que Que o cubo de gelo Vai fazer no pé Viu galera Então bora pro próximo Ok A gente pega o nosso din-din E agora minha querida O que você quer com o cubo de gelo Ai coitado do pé dela galera Nossa Tá todo assado Minha gente Com certeza O sol tava muito forte Aí sei lá Ela tava andando na praia Na areia Vocês sabem quando a areia Fica queimando galera Aquilo pode queimar mesmo o pé E aqui a gente tá tratando de tudo galera Eu sou o doutor pé Pode me chamar de doutor pé Prazer Prazer Ah bom Agora a gente raspa aqui Meu Deus Essa pessoa Ela tá com o pé com casca grossa Ela tá com o pé queimado Meu Deus Eu já tô imaginando Que logo logo A gente vai ter o cara Com todos os problemas No pé dele galera Vai ter tudo num pé só Mas beleza A gente tá aqui limpando Ok Agora a gente passa aqui a lixinha E sabe uma coisa que eu percebi galera Toda essa galera Ele só tem problema num pé só O outro tá tranquilo galera Porque a gente só tá limpando um E o outro Por que que todo mundo vem com o mesmo pé? Será que tem alguma coisa assim? Alguma teoria da conspiração galera? Porque assim Eu só tô limpando o pé Direito Né? Eu tive que dar aquela calculada Eu só tô limpando o pé direito E o que que aconteceu Com o pé esquerdo galera? Por que que o pé esquerdo Nunca é limpo? Hein? E beleza galera Voltamos agora A gente liberou um novo tratamento galera Aqui eu acho que a parte Ai que nojo Ai não Volta 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 pro outro minha gente Ai meu Deus Passa logo Passa logo Agora minha gente A gente vai cuidar da parte de cima do pé Mas eu sabia que ia começar assim Com o pé peludo galera Meu Deus Tá vambora Vambora Mais outro pé Ai meu Deus Ai parece que cresceu Pelo enquanto eu cortava galera Tá corta logo esse pé Não minha gente Esse jogo aqui É com certeza Um dos jogos mais nojitos Que eu já joguei galera Nossa Tá vamo pro próximo A gente liberou a tesourinha Eu não quero nem saber Pra que que é essa tesoura galera Ai cogumelo Como que a pessoa tem cogumelo no pé O que que é isso moço A gente tá tacando água É o que galera A gente tá regando os cogumelos Não O que que é isso moço O que que Aonde você botou esse pé O que que você faz com esse pé Você não limpa não Como que tem cogumelo Nascendo do pé Minha gente Tá vambora Vambora Ai meu Deus Agora tem os dois É pelo e cogumelo Minha gente Ai meu Deus É o combo É o combo Isso aqui o pé dela Virou uma salada galera Que que é isso Tá agora vai na aguinha Meu Deus minha gente Me desculpa viu Se você tá passando algum nojinho galera Nem eu sabia que até Essas coisas muito bizarras Pra mim assim é só um Um Espremer uma espinha E olha só A gente liberou cortina agora Pra ninguém ver Essa nojeira galera E bom galera A gente acaba de liberar O cortador de unha Minha gente Então vamos se preparar Psicologicamente Porque eu tô sentindo galera Que a gente vai ver umas unhas Meio bizarras galera Então vamos lá Vamos descobrir como é que tá a unha Do Getosbaldo moço Então mostra aí a sua unha Ah Nem tá tão ruim Eu pensei que ia tá pior Sei lá Dando uma volta Fazendo umas coisas assim Aí tá até que normal Minha gente Tá até que normalzinho ó Cortamos a unha Perfeitinho Ficou ó Uma delícia galera E bom Vamos pro próximo Vamos ver Se não vai aparecer Alguma unha bizarra Eita prela Olha o combo aí É unha grande É cogumelo E é pelo pra caramba E bom Vamos aqui ó A gente vai cortando a unha Popopom Beleza E agora a gente raspa Esse pelinho Tranquilo Agora a gente pega A tesourinha Tira os cogumelinhos Tranquilo Agora pega o jato d'água E tira o resto Dos cogumelos Porque esse pé aqui Virou uma salada E olha só Tá prontinho Tá na bala Vamos pro próximo E vamos descobrir galera Qual que é o próximo Tratamento bizarro Que a gente vai ter que fazer Bom galera Eu voltei aqui Basicamente a gente Não liberou mais Nenhum tratamento Eu acho que eu já tô aqui A uns 20 Novos casos E até então Nada galera Então eu acho Que a gente chegou No fim do jogo Galera E basicamente Esse aqui é o pé Mais bizarro Que você pode ver galera Porque ele junta Unha grande Pelão E também Cogumelo Galera Então vamos limpar Aqui esse pezinho Só pra encerrar Esse vídeo por aqui Galera Porque esse pé aqui Tá bizarro Galera Tem algo muito errado Com esse pé Eu não sei o que Que esse povo Anda fazendo com esse pé Galera Se eles estão vivendo No pântaro Alguma coisa assim Junto com o Shrek Porque meu Esse negócio aqui Não é muito normal não Viu galera Então se você tem Alguma coisinha No seu pé Vai ver um doutor Ou me manda uma mensagem Acho que a gente Cuida disso Minha gente Eu pego uns cortador De unha Pego um jatinho Da água Um sabonete E eu mesmo Cuido do seu pé Viu minha gente Mas bom galera Se você curtiu Esse jogo E você achou Esse jogo Nojentão Não esquece De deixar o like Galera E eu vejo vocês No próximo vídeo Beleza Bate aqui Falou Tchau Fui